Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, os pagamentos começarão agora no início de janeiro, pagamentos do Auxílio Brasil de quatrocentos reais, os novos beneficiários, a gente quer saber quando é que o governo vai confirmar de forma oficial, os pagamentos pra mais três milhões de pessoas, quando é que o governo vai definir? Antes o problema era dinheiro, agora não é, já tem dinheiro pra colocar mais do que três milhões, por que que o governo demora tanto pra definir isso? Estamos no ano pré-eleitoral, a reeleição do presidente tá em jogo e o governo parece que alguns componentes não entenderam ainda que o governo corre o sério risco de perder essa eleição, você sabia disso? Eu sempre digo que o governo quando tá com a máquina na mão tem todas as ferramentas pra ser ajudado, primeiro ajudando a população, agora demorando ajudar a população pode correr o risco de perder votos, pelo amor de Deus, a população quer saber, vai ter realmente os três milhões de novos beneficiários agora em janeiro, vai zerar a fila de espera um milhão e mil de pessoas, pelo amor de Deus, é coisa que o governo deveria antecipar, você mesmo quer saber, ah eu tenho alguém da família Alex que tá na fila de espera, faz tempo, será que vai entrar de fato em janeiro? segundo o ministro João Roma Neto, sim, essa é a previsão, agora por que que não confirma logo, não oficializa logo isso, hein? Porque tanta lentidão, eu e vários comentaristas estamos cansados de tanta demora por parte do governo quando é pra aprovar um benefício pra população, se o problema fosse dinheiro, ah tudo bem vai precisar ser votado, mas já foi votado, o congresso já votou, já liberou verba, 106 bilhões de reais, e por que tanta dificuldade pra confirmar a novos beneficiários, humildes beneficiários, pessoas que estão apenas aguardando, porque pessoas que estão desempregadas, por que tanta demora, hein? Gera angústia, tensão, expectativa, desejo pra você um dia especial, um dia abençoado por Deus, que seja um dia maravilhoso, tá? Já peço pra você dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso, dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, desse dia, desse lado aqui, é pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo, vamos escrever, se destacar de vermelha, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra que? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Eu recebo vários questionamentos, várias perguntas, principalmente lá no Instagram, lá no Alex, no blog Alex Silva, no Instagram blog Alex Silva, o que tem de gente perguntando, Alex, por que que o governo demora tanto essa confirmação dos novos beneficiários? Olha, se o governo tá achando que tá atrás nas pesquisas, por que que esperar até abrir, o março abriu pra aumentar esse auxílio de 400 pra 600 reais? Por que não confirma logo agora em janeiro 600 reais? Se o governo quer reagir, tá correndo quanto tempo? O que tá em jogo é a reeleição? O governo pode perder essa reeleição? Pode. O ex-presidente Lula vem aparecendo aí nas pesquisas e o governo sabe e precisa correr atrás pra poder entrar no páreo. O governo tá bem atrás. Alex, você não fala de pesquisa, eu não gosto de falar de pesquisa, mas é a realidade. Quando eu vejo um montão de gente perguntando, Alex, eu vou entrar agora em janeiro? Eu faço parte do Bolsa Família. Alex, 400 reais já tá confirmado, mas o governo pensa em aumentar pra 600, por que não confirma logo agora, já pra começar a pagar em janeiro ou fevereiro? Vai ter que esperar março, abril ainda pra debater. Ah, é um caso sério. Bora logo ver aqui os pagamentos de janeiro. Pagamentos de janeiro portando, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, vamos conferir logo os pagamentos, pagamentos do Auxílio Brasil, pagamentos do gás dos brasileiros. Bem, começando aqui com esse calendário que fala sobre dia 18, né? Dia 18 de janeiro, como você está vendo, começa os pagamentos com o final do NIS 1. Dia 18, esses já vão receber 400 reais, final do NIS 2, dia 19 de janeiro, final do NIS 3, dia 20 de janeiro, final do NIS 4, 21 de janeiro, final do NIS 5, recebe dia 24 de janeiro, final do NIS 6, recebe dia 25 de janeiro. Agora vamos ao final 7, recebe dia 26 de janeiro, final do NIS 8, 27 de janeiro, final do NIS 9, 28 de janeiro e final do NIS 0, dia 31 de janeiro. Esse é o calendário dos pagamentos do Auxílio Brasil, tá? Alex, como fica a questão do gás? Eu sempre digo que o gás foi uma luta, foi uma briga enorme para que o governo aprovasse isso. A questão era, o governo queria aprovar benefícios para ajudar a população nesse momento difícil, mas a gente sabe que nessa ajuda o governo quer ser ajudado, por isso que correu atrás e aprovou 300 milhões de reais. Olha, o governo não dá nada de graça, o governo não dá nada de graça, tudo que o governo aprova por trás tem um fundo aí de interesse, tá? Tudo, tudo. Esse auxílio gás, esse gás dos brasileiros é mais uma forma, mais uma ferramenta que o governo tem dentro da lei para ser ajudado também, ou seja, para trazer aqueles indecisos para uma possível diferença na reeleição. Então, nesse momento aí, o gás dos brasileiros, que vai começar agora com 5 milhões e 5,58 milhões de pessoas que irão receber a partir do dia 18 de janeiro, com o final do NIS 1. Lembro sempre que são os beneficiários do BPC, benefícios de prestação continuada, beneficiários do Auxílio Brasil, benefício do Cade Único, também as mulheres vítimas de violência doméstica também terão direito a receber. Esses pagamentos que vão começar a partir do dia 18 de janeiro, com o final do NIS 1, vai até o final do mês, dia 31 de janeiro, porém, devido às fortes chuvas que Bahia, a Bahia e o Minas Gerais estão enfrentando, o governo resolveu antecipar para ajudar essa população. Aproximadamente 108 mil pessoas em 100 cidades, nesses dois estados, terão aí os seus valores antecipados, ou seja, 50% do gás a nível nacional. Então, esses pagamentos serão antecipados. Aí eu fico pensando aqui, se o governo tem dinheiro já no cofre, tem 300 milhões de reais, não já podia liberar segunda-feira para todo mundo? Começaria logo segunda-feira? Você está entendendo aí o grau de dificuldade? Eu não entendo qual é o grau de dificuldade que o governo tem em antecipar isso aí. Libera o pagamento, não existe aí o tal do Caixa Tem, é só liberar. Libera no Caixa Tem, o valor já vai estar depositado. Aí, resultado, amanhã é dia 27. Dia 27 para o dia 18, são três semanas, gente. Três semanas. Ô Alex, mas é melhor esperar porque aí vai se adequar aos pagamentos do Auxílio Brasil, que sai 400, mais os 50% do gás, sai tudo junto. Tá certo, tá bom. Mas você queria receber antes não, a partir de segunda-feira? Conseguiu antecipar para esses 108 mil brasileiros que estão enfrentando uma parada, né? Que as chuvas, são fortes chuvas que estão caindo aí no estado da Bahia e Minas Gerais, em 100 cidades. Na Bahia, por exemplo, tem a cidade de Itabuna, muita chuva, muitas vítimas das enchentes. Mas, se o governo quer ser ajudado para a sua reeleição, antecipa, era para ter antecipado agora para dezembro. O próprio ministro João Romaneto já vinha falando que ia pagar em dezembro, o pagamento ficou para janeiro. Apenas antecipou para essas pessoas que estão sendo vítimas de violência, aliás, essas pessoas que estão sendo vítimas das chuvas, das fortes chuvas. Ou seja, parece que o governo não entendeu que, ou alguns, né? Alguns, alguns parlamentares não entenderam ainda que o governo corre um seríssimo risco de perder essa reeleição. Olha, anote o que eu estou falando aí. Anote o que eu estou falando aí. Em outubro do próximo ano, muita coisa, vão chorar, mingar. Se o governo não correr atrás, não começar a se organizar, não de fato começar a ajudar as pessoas, pode esquecer de querer ser ajudado. Quer ajudar o povo, a população, então cumpra, tá? Por exemplo, tem a questão do retroativo. O governo já tem verba para isso. O governo deveria ter pago os R$ 400,00 em novembro. Não pagou porque estava esperando o quê? A aprovação da PEC. Só que a PEC foi aprovada. E por confirmou os pagamentos agora, logo para janeiro. A gente conta, tá contando com isso, que saia o retroativo. Olha se o governo resolver não pagar. Se o governo não pagar o retroativo, olha o tanto de apoio que vai perder por parte da população. Então, são esses avisos que a gente vem dando, como se estivesse dizendo assim, ó, se acorde, parlamentares da situação que apoia o presidente Bolsonaro, se acorde, vocês têm que correr atrás. Vocês estão, vocês estão atrás de um placar. Mesmo com a máquina na mão, com todas as ferramentas, mas essas ferramentas estão demorando a ser aprovadas. Estão demorando. Esse mês de dezembro, 25 milhões de pessoas deveriam estar recebendo a prorrogação do auxílio emergencial. Ó, tá demorando, já era para ter feito o quê? Assinado a medida provisória, para ajudar essa pessoa. A lei, a lei permite que faça isso até de 31 de janeiro. Por que não faz? Tá demorando. Tem muitos leigos, muitas pessoas que não entendem, mas quando se trata disso, já pensa, ó, se o governo ajudar a gente que é pobre, ajudar a população, a gente vai ajudar, a gente vai apoiar também. Mas se o governo não quer ajudar ou demora ajudar, vocês estão entendendo? Parece até que estão na frente, é disparado. Sabe? Tem aí, tá aí dobro, tá no dobro, tá em primeiro lugar na votação da, em todas as pesquisas e a gente tá dando o dobro do segundo colocado. Parece que é isso, parece que vai ser uma reeleição fácil. Vai ser voto a voto, gente, pau a pau. Essa eleição do próximo ano vai ser brigada, surrada, voto a voto. E por que não antecipa isso? E briga logo para conquistar agora os votos, antecipando, confirmando os três milhões de novos beneficiários para entrar em janeiro, confirmando os pagamentos do retroativo, do que faltou em novembro para pagar agora em janeiro. O aviso está dado. O aviso está dado. Se continuar nesse ritmo aí, olha, a tendência não é ter apoio, é perder apoio. E nesse momento o governo precisa de apoio. Essa é a situação. Excelente domingo, tá? Dá a tua opinião sobre isso. Você concorda com tanta demora? Tá certo o governo agindo assim? Demorando a confirmar as coisas? Prorrogação do auxílio emergencial era para ter ajudado, agora era para ter confirmado. Retroativo já era para ter confirmado. Pagamento para janeiro, não esperar em janeiro para efeito surpresa, por quê? Está esperando o quê? Não já tem dinheiro. Confirmar três milhões de pessoas, dois milhões de e-mail, três milhões de novos beneficiários. Por que não confirma logo? Cansa nossa mente, cansa, a gente fica procurando, parece que um parlamentar é a favor, outro é contra, vamos chegar a um consenso, vamos debater. Gente, não tem o que debater mais, já tem dinheiro. Os debates foram no Congresso, mas já foi aprovada a PEC. Dá a tua opinião, tá? Dá a tua opinião. Está atrasado, está demorando ou o governo está certo? Agindo assim? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Excelente abraço, bom domingo a todos, bom início de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.